MÚSICA 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 Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse estado vou ficar até amanhecer Acelera, é o coração Hoje é dia a ver Vem frente, é Acelera, é o coração Ah, 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 ah Nesse ondesp 11, nesse ritmo tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda eu tô muito efeito de dançar Saúde o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligado, a noite do bem Acelera, é o coração Hoje é dia D, invente, acelera, e com o coração Não como eu fazer curtição Pense bem, me dizem, corrupção Tô feliz, tô aqui, tô legal Nesse astral vou brincar até o amanhecer Acelera, e com o coração Hoje é dia D, invente, acelera, e com o coração Acelera, e com o coração Hoje é dia D, invente, acelera, e com o coração Aaaaaaaah Uhhhh Auuuh Transcrição e Legendas Pedro Negri